Olá queridos, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra profética para vocês. Eu sou o pastor Silvio Santos e hoje o tema vai abordar um assunto muito forte que vai mudar a tua história. O tema hoje é Agir no Deus, quem impedirá? Está começando o programa Manhã Profética. Há uma solução para esse problema aí querido, pode acreditar. Abra sua Bíblia por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, aqui no versículo de número 13, diz assim, a palavra de Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá. Queridos, é diante dessa situação que você está passando agora, ou até mesmo a sua família está passando agora, é diante desse problema, é diante dessa dificuldade, é diante dessa adversidade, é diante dessa provação que você está passando, que Deus quer entrar em cena, que Deus quer manifestar o seu poder. Não é hora de você desesperar, não é hora de você ficar aí, sem saber o que fazer, sem saída. Pode acreditar que o mesmo Deus que levantou o profeta Isaías, para trazer essa palavra, do agir dele em favor do seu povo, é o mesmo Deus que me traz aqui agora, para ser profeta sobre a tua vida, e para profetizar, que é diante desse vício, é diante dessa doença, dessa enfermidade, é diante dessa porta fechada, é diante dessa luta, é diante dessa situação, dessa crise, na sua vida, ou até mesmo na sua família, que Deus vai começar a agir. Eu estou profetizando, que Deus está agindo aí, Deus está agindo com milagre, Deus está agindo com vitória, Deus está agindo para fazer acontecer na tua vida, o que você está aí esperando, pode acreditar, o novo tempo começou na tua vida, Deus ele decidiu, ele está aqui comigo, ele está te visitando aí agora, na tua casa, ele está aí pertinho, e ele está agindo nessa situação, pode voltar a descansar, pode voltar a dormir, porque a partir deste instante, neste momento profético, o Senhor Deus vai ser glorificado, nessa situação, tem milagre acontecendo aí, pode começar a notar, se prepare, para dar o testemunho, porque o Senhor decidiu agir na tua vida, decidiu agir na tua família, a partir deste momento, em nome de Jesus, amém? Feche agora os teus olhos, se você quiser aí, põe a mão no teu coração, vamos orar, vamos fazer uma oração agora e falar com o Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar meu Pai, essa pessoa, essa vida preciosa, que está agora assistindo este programa, Pai eu quero te apresentar a sua família, eu quero te apresentar, meu Deus, a sua história, Pai que o Senhor possa agir meu Pai, cumprir esta promessa do Senhor agir na sua vida, e fazer meu Pai milagres, salvar, libertar, curar, meu Pai trazer livramentos e a tua proteção, Pai eu oro, abençoando meu Pai esta vida preciosa, e abençoando a sua família, em nome de Jesus, amém? Creia, o agir de Deus é notório aí, na sua vida, na sua família, na sua história, eu quero te abraçar, eu quero te dar um abraço, eu quero te convidar para você estar conosco, ali na rua Laçance 757, na igreja Ministério Profético Águia com Fogo, todas as quartas-feiras eu estou ali com o culto profético, eu quero ser profeta de Deus na tua vida lá, em nome de Jesus de Nazaré, eu estou com a mesa profética das revelações lá, onde Deus tem operado dos milagres, Deus tem operado poderosamente, os cultos são quartas-feiras, sextas, domingos, às sete e meia, no nome do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe, e até quarta-feira que vem tem mais o programa Manhã Profética, Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém.